Vai, 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 vai Em meu chinelo havaiana, já pisou no barro, já pisou na asfalto Hoje eu pisou no golf, sport line Hoje eu fumo do perp, cook, wise Juntando muito do lado do esporte, fame Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casa pro meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigote, passa cartão, vendei droga Não era mesmo a fita do Paulinho Se não gosta de mim, você gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, você tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na fedeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho Hoje o maloqueiro curte a vida Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começando agora Mais uma do DJ Pedro É o fã que tá quebrada, caralho Me motiva e eu caneto mais Agora a minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão E no giro com o mandato que você tá na predição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, paulinho, ei, ei Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó Então o funk tá quebrado, caralho Barulhando tudo O que é 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 o que Obrigado.